Fala galera, louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, olha nós aqui de novo pra mais um vídeo pesadaça e muito, mas muito feliz a ser aqui no canal galera. Seguinte, primeiro vídeo do mês de agosto, é agosto mesmo? Junho, julho, agosto, é isso mesmo, agosto e vem lotado de novidades dos incríveis Rotwills, lotado mesmo. Por conta disso que o vídeo vai acabar ficando até grande, é porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E aí, estão preparados para as novidades dos incríveis Rotwills 2022, os lançamentos aí, os últimos lançamentos? Estão? Ah, mas antes de tudo isso, eu quero pedir pra você, é você mesmo que já passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal? Mano, como assim você não é inscrito no canal? Como é que eu vou ficar mostrando as novidades aqui se você não se inscrever no canal e deixar aquele like pesadaço no vídeo? Já? Diz aí pra mim, se inscreve aí no canal, já deixa o like pesadão e faça parte da louca família que não para de crescer. Rapidão já? Já fez tudo isso? Já? Então, bora pro vídeo que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Bora lá! Vamos lá galera, e pra gente começar esse primeiro vídeo de novidades dos incríveis Rotwills do mês de agosto. Bem legal a gente começar esse mês aí de uma forma diferente, né? Gente, uma pena que por enquanto, né? Só vai ser vendido lá nos stations, né? Lá no Walmart pra ser mais preciso. Hulk vai vir pro Brasil? Não sei galera, ainda não sei, mas por enquanto está sendo vendido lá no Walmart nos stations, beleza? Beleza? Vamos lá ver o que tem mais de novidade aqui, mano? Porque está pesadaço esse vídeo aqui. Já chega interagindo, deixando aquele like pesadão. Vamos lá! A próxima miniatura galera é mais uma variação de cor aí da Lamborghini, né? Que saiu aí anteriormente numa cor meio alaranjada ali. Saiu inclusive a Super T-Hunt também desse modelo, né? Da cor anterior, laranjado. E agora estamos vendo ela nessa cor azul, mano. Bem topzera também. A outra também ficou muito louca. As duas com certeza eu vou querer ter na coleção. Mas por enquanto está longe de chegar esse lote aqui na minha quebrada, beleza galera? Mais uma novidade aí pra vocês dos incríveis Ratwheels Lamborghini, colecionador de Lamborghini Pira. Vamos lá com a próxima miniatura aqui do nosso vídeo. É esse Muscley. Seguinte galera, esse Muscley é um T-Huntzinho aí, né mano? Do lote P. Esse Muscley é um T-Hunt do lote P, beleza galera? Então está aí ó, mais um T-Hunt aí pra galera que curte os T-Hunt. Está correndo atrás dessa belezinha aí, metendo marcha pra ver se acha ela nas caças, galera. Beleza? Vamos lá ver o que a gente encontra mais aqui que essa danada da Rotwheels preparou pra gente aí, né? Depois do T-Huntzinho Muscley, vamos pra esse Ford Escort. É galera, mais um modelinho de Escortzinho aí. E já vou deixando triste aquelas pessoas que curtem, né mano? Os Escortes. Mas Hulk, por que Hulk? O que está acontecendo com esse Escort? Esse Escort, galera? Nada mais, nada menos que é Red Editions, né? Esse Red Editions é lá da gringa, mano. É das lojas lá dos Stations. Então pra gente fica bem difícil aqui no Brasil. Ele chega como? Super valorizado. Então se você quiser um Escortzinho desse, você vai pagar aí no mínimo 100 conto, mano. Quando chegar no Brasil, aí é em torno disso que vem esses Red Editions. E outros vêm bem mais caro que isso ainda, né? Sem conta eu estou chutando aí o preço médio que a galera vende, beleza? Vamos lá ver o que essa danada da Rotwheels aprontou pra gente aí de novidades. Depois do Escort, vamos pra esse novo setzinho aí, galera. É, que são de carros esportivos e de pilotos famosos, né galera? Então a gente já está vendo aí o Ford GT, que é bem topzeiro. Um carro bem bonito mesmo, mano. Esse modelo diferenciado aí de Ford GT. Já saiu outros modelos aí. Lembrando que essas miniaturas não vêm com pneus de borracha, né galera? Mas é bem interessante de ter na coleção, né? São de pilotos famosos aí, de algumas partes do mundo, né mano? Esse próximo é a Lamborghini Huracan, né mano? Lá da Itália, né? De algum piloto lá da Itália. O próximo, depois da Lamborghini, temos aqui o Aston Martin. É, muito louco também. Esse Aston Martin está bem bonito, galera. Esse set inteiro eu achei. Eu curto também bastante os carros esportivos. Logicamente que está bonito para quem curte os carros esportivos, né? O próximo é o Audi R8 Spider, né mano? Esse Audi também, com certeza, se você tiver oportunidade, eu vou trazer para a minha coleção. Peguei todas as variações de cores desses R8 aí, né? Peguei o branco, peguei o vermelho, peguei o azul, achei o azul super. Então eu peguei todas as variações. E para finalizar esse setzinho aqui, nós temos a famosa McLaren do nosso glorioso Ayrton Senna. Vocês podem ver aí que tem o logozinho do Brasil, beleza galera? Então tá aí, gostaram do setzinho, mano? Vai deixando aí para mim nos comentários, no final do vídeo, qual dessas belezinhas vocês mais curtiram. Vamos lá para mais uma novidade. É outro setzinho aí, galera. É, sendo lançado aí pela danada da Rotwills, dessa vez o novo set é o Exotics. É, mano, já saiu também esse setzinho no ano passado aí. Também veio umas miniaturas topzeiras, carros esportivos, mano. É da hora que eles dão uma mesclada, né? Colocam os esportivos novos com os modelos esportivos antigos. Então fica bem legal esse setzinho dos Exotics. E da outra vez também saiu o Bugatti, né mano? Só que saiu o Bugatti mais novo, né? Não saiu esse Bugatti versão antiga aí de 94, né? Saiu o Bugatti novinho. Um modelão aí topzeira. Tanto o set anterior como esse tá topzeira. A miniatura que eu menos gostei desse setzinho dos Exotics aí foi essa McLaren Speedtail, mano. Porque eu não curto muito esse modelo de McLaren não. Mas não vai tirar a beleza do set, né? Uma miniatura. Nem sempre o set vem do jeito que a gente gosta. É igual na vida, né mano? Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gosta. Beleza, galera? Vamos lá ver mais uma novidade aqui dos incríveis Rat Wheels, galera. Agora vamos para esse 1988. Um carro Pro Street, né galera? É que vai vir aí no lote Q. Ele mesmo, galera. Vai vir no lote Q. Último lote do ano. Vai vir essa miniatura aí que é novidade, né mano? Um cast novo. Com certeza, se você não gostar dessa cor, se prepare que vai vir outras cores desse carro aí. Talvez no ano que vem, né? Já que é o último lote aí. Talvez no ano que vem aí, lá pro lote A, B, por aí. Nós vamos ter esse carro de outra cor. Com certeza vai ter. Agora o lote que vai vir, eu não sei. Mas é uma miniatura da hora de ter na coleção. Eu achei o modelo dela bonita, né mano? É um carro que existe na vida real. E é novidade, né mano? Aí então é interessante pra gente ter essas novidades aí na coleção. Claro que depende muito do seu gosto, né mano? Você vai ver aí se você gostou do carro, você adquire pra sua coleção. Não gostou? Fimete, marcha e pula pra próxima página. É o que vamos fazer agora. Vamos lá ver mais uma novidade dos incríveis Rotwills. Agora é a parceria da Rotwills com essa grife de roupas Guess, né mano? É isso mesmo, galera. Uma grife de roupa chamada Guess. E a Rotwills era a parceria pra estar lançando essa moto. Toquinha, né mano? Hulk, como que eu vou conseguir uma motinha dessa? Gostei muito. Não sei, galera. Se ainda vai ser vendido lá nas lojas. Se você compra um par de meia e ganha ela. Sei lá que dia. Acho que é, mano. Mas é uma parceria aí. É uma novidade. Então, se vocês verem essa miniatura circulando por aí, já saiba que é a parceria da Rotwills. Rotwills com a grife de roupas muito famosa. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Os amantes de moto vão pirar. Mas com certeza aí no mercado dos vendedores aí, até mesmo no Brasil, vai aparecer essa motinha. Não se preocupe não. Então, fique tranquilo que daqui a pouco já tem ela vendendo por aí. Vamos lá pra próxima miniatura. É essa cor diferente aí, né galera? Saiu já ele anteriormente aí na cor azul. Que carro que é esse Hulk? É o Honda Civic, né galera? Quem curte aí os Honda Civic, mais um modelo pra vocês procurarem aí nas caças de vocês. É o seguinte, o azul não passou nem perto de aparecer aqui na minha quebrada. E já lançaram esse vermelhinho aí, mano. Com certeza eu vou querer os dois na minha coleção, mano. Também coleciono Honda, né mano? Tem diversos modelos de Honda e alguns modelos aí com várias variações de cores, mano. Então esses dois Honda que lançou, tanto esse como o azul, né? Que é a cor anterior, eu vou querer ter muito na minha coleção. E aí galera, gostaram do Hondazinho topzera e aquelas paradas todas? Acabou o que? Acabou o que? Esse vídeo tá pesadaço. Vai ficar grande, mas é porque são grandes as novidades que a danada da Rotwills separou aí, preparou pra gente nesse quase finalzinho de ano aí, beleza galera? Vamos lá pra mais uma belezinha. O primeiro vídeo veio pesadaço, né galera? O primeiro vídeo desse mês veio pesadão. E agora vamos ver esse Bonnie Shaker, né mano? Que tá muito louco também. Tem gente que coleciona, mano, só Bonnie Shaker. Então tá aí mais um modelinho aí pra você fazer seus corres atrás aí de mais uma cor, por mais uma variação de cor aí do Bonnie Shaker, né mano? Que é esse carro tão famoso aí da Rotwills. Um dos mais famosos, né? Da danada da Rotwills, beleza galera? E agora nós vamos pra mais um lançamento aí do RLC, né galera? É isso mesmo galera, é essa Porsche topzera aí 959. É isso mesmo, mais um lançamento do RLC. E eu achei da hora essa parte traseira, né mano? Que abre aí, ó. É isso mesmo, é um modelo de Porschezinho antigo aí. Acredito eu que pelas fotos aqui não está pronto ainda, né? Porque a gente não tá vendo detalhamento no farol e mano, estamos falando de RLC. Você não pode vir cansado desse jeito que tá aí na foto não. Então acredito eu que tem algumas melhorias pra ser feita aí nesse carro ainda. Mas tá aí galera com vocês, mais uma novidade dos incríveis Rotwills e aquelas paradas erradas todas. E aí, gostaram do Porschezinho novo aí? Agora vamos pra mais uma novidade da Rotwills. É os danados dos Mr. Scar, né? Que também nem tem no Brasil, mano. Só tem lá na gringa. É isso mesmo galera, só tem lá na gringa esses carros. É que que é isso que os Mr. Scar... É aqueles carros que a gente não sabe que modelo que é que tá dentro. Apesar que agora acho que tem um esqueminha pra saber que carro que vem lá no saquinho. E também pelo tato dá pra gente sentir ele se pegando, né véi? Eu acredito que dê pra sentir lá qual que é o modelo. Mas antigamente vinha, né, nos blisters, né, todo preto. Aí a galera começou bagunçar tudo, rasgar a blister pra ver o carro que tinha dentro. Mas enfim, o que eu quero falar desses Mr. aí é que eu gostei muito desse Bugatti, né mano? Sou colecionador de Bugatti, mas pra mim aqui no Brasil é bem difícil. Mas não é impossível, né galera? A gente consegue tantas miniaturas da gringa. Essa daí é só mais uma pra gente correr atrás, beleza galera? Vamos lá pra mais uma novidade. Agora é esse Camaro, galera. É isso mesmo que também é mais um RLC aí. Pra comemoração dos 20 anos de RLC. Eles meteram o louco e lançou esse Camaro aí. Que a história diz que é o primeiro carro, né, vendido pela Rotwills. Foi o Camaro. Então eles meteram logo esse carro aí pra comemorar aí os 20 anos do glorioso RLC, né mano? É glorioso, às vezes faz raiva, né, que a gente não consegue pegar algumas miniaturas que a gente quer lá. Mas tá aí, galera. Mais um lançamento aí de miniatura Ratwills. Acredito que nem vai vir com pneu de borracha esse Camaro, sei lá, mano. Essas rodinhas Headline geralmente não vêm, né? Mas vamos aguardar, né? Esse modelo de roda aí não vem, porque o Corvette não veio. Mas enfim, vamos aguardar aí e ver quando ele estiver 100% pronto, né mano? E divulgado lá no site. Vamos lá pra próxima miniatura. É pra você que curte os incríveis Rotwills Amac. Alô, você que faz coleção de Amac ou então desse modelinho de Jeep Gladiator aí, Gladiador. É o seguinte, mano, mais uma cor aí pra você correr atrás. É, dessa vez veio caro também, né mano? Exclusivo também da gringa. O modelinho aí do Jeep veio na versão Amac. É isso mesmo que costuma valorizar muito, né? Na verdade já vem valorizado, né, da gringa esses dash de Amac. Eu tenho um Bugatti aqui que é bem caro, mano. É Zamac também, mas como eu coleciono um Bugatti, é o que eu tô falando. Se você coleciona esses jipzinhos aí, mano, vai no cor atrás. Porque compensa muito ter na coleção com muito bonito. Mas tenta pegar num preço topzera aí, beleza galera? Então boa sorte pra todo mundo aí que tá colecionando esses jipzinhos ou só os Rotwills Amac. Vamos lá pra próxima novidade dos incríveis Rotwills. Ano de Copa e a Rotwills lança essa McLaren antiguinha aí, né galera? É aquela McLaren F1, né galera? O modelinho de McLaren aí antigo. Tô brincando falando ano de Copa aí, mas ficou bem característica brasileira aí, né mano? Só faltou a cor azul, né? A gente consegue ver aí o verde, consegue ver o branco, o amarelo. Faltou apenas o azulzinho aí pra gente tá chamando ela de McLaren brasileirinha. Então tá aí com vocês galera, mais um lançamento aí dessa danada da Rotwills. Vamos pro próximo lançamento. É pra você que curte os incríveis Rotwills Lamborghini. É isso mesmo? Curte Lamborghini? Curte? Então, fi, vai segurando porque foi lançado mais uma aí variação de cor, né mano? Dessa Lamborghini aí. Só que vou dar uma notícia um pouco triste pros colecionadores de Lamborghini que curtiram esse modelo aqui. Essa Lamborghini aí é de pack, mano. Então pra você conseguir ela, você vai ter que comprar o pack ou dar sorte de ter alguém vendendo ela separada, mano. Eu tenho esse modelo de Lamborghini aí, mas na versão... É, apesar que eu tenho ela na mainline também, mas eu tenho ela na versão também super tirante. É, não basta ter só ela na mainline, eu tenho ela também super tirante. Beleza, galera? Então tá aí com vocês mais um lançamento da danada da Rotwills e aquelas paradaiadas todas. Vamos lá pra mais um lançamento que o vídeo tá pesado. Agora vamos pra mais uma variação de cor deste Nissan aí, galera. É isso mesmo. Quem não conseguiu a outra cor ou não gostou da outra cor que foi lançada, nós temos ele aí na cor preta, né mano? Já foi lançado ele em outras cores e agora saiu ele nessa última corzinha preta que pra mim ficou topzera, mano. Eu não gostei da outra cor vermelha que saiu dele, mano. Então é nessa cor preta aqui eu já curti, mano. Ficou bem chavão mesmo, bem sinistro o carro. Gostei muito. Se eu encontrar ele nas minhas caçadas, talvez eu até trago ele pra minha coleção. Beleza, galera? E agora vamos pra mais um lançamento aí de incrível Rotwills e aquelas paradaiadas todas, mano. Pesado. Mas o modelo de Ford Focus. Já vou logo fazendo uma crítica desse Ford Focus. É um carro bonito, né? Saiu ele, acho que na última cor aí, acho que laranja, né? É isso mesmo. Acho que o Fiesta era azul e o Focus é laranja. Até confundo os dois, né? São muito parecidos os modelos. Mas enfim. A crítica que eu tenho a fazer é que eles nunca detalham, mano. O farol é um carro tão bonito, mano. É tão popular aqui no Brasil. E os caras não detalham, mano. O farol deixa cansado o farol do carro, velho. Pra quem customiza é da hora porque o cara vai lá e faz o farol. Mas a maioria das pessoas não customiza, né, mano? Então acho que deveria vir, mano. Os farolzinhos aí, lanterna. Bonitinho. Olha, eles fazem aí os modelos de Honda. Alguns modelos de áudio, mano. Então não custava nada fazer aí, né, mano? Um negócio mais detalhadinho. Beleza, galera? E pra gente finalizar esse vídeo, mano. Eu venho com as imagens aí que eu peguei também da internet. Não sei. Vou deixar claro aqui. Não sei se é verdade. Mas eu queria muito que fosse. Gostaria muito que fosse. Que são esses 2-pack aí, galera. De Nissan, mano. Esse Nissan ficou lindo já na mainline, né, mano? Imagina ele na linha premium. A gente já consegue ver o Nissan. A gente consegue ver esse próximo 2-pack aí também topzera. Que é dos Audi, né, mano? Acredito que seja verdade. Tá muito perfeitinho, né, mano? Só que como não é de uma fonte confiável. Então eu não posso afirmar pra vocês aqui que seja verdade. Os do Audi também tá bem legal, né, mano? Topzera demais. Eu gostei muito. Se for verdade, né? Vamos fingir que é. Esse 2-pack do Audi tá bem legal. E pra finalizar aí, ó. É o do Supermáquina, né, mano? Vem essa Supermáquina diferente aí. Ó, corintiana, preta e branca. Bem diferente. E veio o outro carro tradicional. Acho que eles deveriam fazer os dois aí. Ele normal e ele transformado, né, mano? Não meter esse preto e branco aí. Se é que é verdade esse 2-pack. Acredito eu que seja. Beleza, galera? Então finalizamos por aqui. O vídeo ficou um pouco grande. Obrigado você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e deixa nos comentários aí, hein. Qual dessas belezinhas vocês mais gostaram? Falei pra vocês que vinha muita coisa pesadona aí. E o bolso, como é que tá preparado pra comprar essas novidades? Falando nisso, se você quiser adquirir os ROT, os Premium, os RLC e outros e outros modelos. Mas tem até mainline, hein. Só me seguir no Instagram. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá nos stories tem todo o catálogo lá. Só você ir passando lá e escolher o que que você quer. Me chama no direct que eu respondo todo mundo, beleza? Então é isso, galera. Não esquece, mano, de deixar aquele like pesadaço no vídeo. E deixar nos comentários aí qual dessas belezinhas vocês mais curtiram. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui!